Olá pessoal, vídeo novo no canal. Se não for inscrito, se inscreva-se, tá? Pra me ajudar aí. Eu fico muito feliz se você se inscrever, tá? Vai ajudar eu muito. Hoje eu vou falar uma coisa. Suas galinhas estão subindo? Estão subindo? Estão subindo? O bicho está subindo? O bicho está pegando suas galinhas? Faça isso e nunca mais vai acontecer isso. O bicho está pegando suas galinhas, suas galinhas subindo. É o bicho, né? Que está vindo. Então, primeiro, eu já estou mostrando aqui, eu tenho uma rivalidade grande com o bicho. Por quê? Ele já pegou muitas galinhas aqui, sumiu muitas galinhas. Esses dias atrás sumiu frango. E como fazer pra isso parar? Então, você aí que está sofrendo, está subindo as galinhas, você está vindo. Você até viu o bicho. Olha, a primeira coisa. Assim. Nossa, olha, o bicho está pegando minhas galinhas porque eles dormem ali na árvore e parou, parou, parou. Pessoal, assim. Primeira coisa. Faça uma casinha pra eles dormirem. Não façam eles dormirem na árvore sem casinha. Deixe ali, né? Que é exemplo daqui. Fazer uma casinha mais protegida. Mas não é qualquer casinha. Não é casinha qualquer, não. Segunda dica. Uma casinha que o bicho não entra. Mas como assim? Pô, é uma casinha que o bicho não entra. Então, quer dizer que tem a casinha que o bicho entra. Sim. Você... Porque antes, galera, não era de madeira aqui, tá? Era dessa tela. Que essa aqui não aguenta nada. Não aguenta nada. E essa aqui de prazo que é muito mais pior. E aí o bicho entrou, retaçou essa tela. Então, é horrível. Esquece. Fazer de tela. Faz de madeira. Assim. Ou faz, galera. De bloco. Uma proteção. Assim, né? Pra você não sofrer com bicho. Terceira dica é assim. Ter um espaço pra zelinhos. Como assim? Aqui, vocês estão vendo que eles... Aqui eles estão no galinheiro, né, galera? Aqui eles estão num espacinho, né? Um espaço galininho. Tem uns que até saem. Tem uns que até saem, galera. Pra fora e... Essa, amiguinho, saem pra fora e, né, é até perigoso. Dá de ter um espaço, né, galera? Pra mais proteção. Por quê? Se você solta, por exemplo, sua casa é aberta igual a minha. Nossa, mas o Giovanni, você solta essas galinhas. E eu solto, porque se eles ficarem só aqui no espaço, eles morrem. Ah, morrem? Não é que morrem, né, galera. Tem que ter mais espaço. O verdinho, a grama. O maior perigo aqui, porque ali tem glota. Glota, ó. Morreu. E... Aqui, se as galinhas... Parou de briga. Parou, parou. Para de briga! Parou. Parou, sai, sai, sai. Se eles saírem, eles podem ir pra qualquer lugar. Sim, que tem lugares como uma casa fechada, assim, da casa no Brasil. Tem galinha só que lá é fechada. Lá é fechada e já tem um espaço. Exemplo daqui. Nossa, mas é pequenininha desse jeito. Não, lá é enorme, cara. Enorme. Só que lá é fechado e eles não vão sair. Mas aqui... Aqui sim, galera. Aqui. Aqui sim. Aqui, se eles fizerem muito palmo de escote. E é o mais perigo do bicho, né? Tchau, 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 tchau. E agora, outra coisa. Soltar as galinhas e não virem-as. Como assim? Eu solto as galinhas e não vejo elas. Olha, também... Nossa, eu tô... Como tem lugares que são perigosos. Não deixe as suas galinhas irem. Exemplo de rios. Ficar longe. Lugar que você não tá perto. De ver elas. Como aqui, se eu não vejo as galinhas, eu já vou procurar. Tá? Eu já tenho um ponto, assim, de reconhecimento. Estou falando errado. Que eu sei mais ou menos de que estão. Como assim? Você coloca a câmera ali. É porque eles ficam ali, mas na casa não. Minha prima, aqui no Bananal, que é muito perigoso. Aqui é perigoso. Lá pra lá é perigoso. Eles também ficam ali pra baixo. Ali é perigoso. É tudo perigoso. Então, ah, eu vou sair, vou abrir as galinhas. Não. Eu aconselho que não faça isso. Pra que ali ninguém tá vendo. Ninguém tá vendo. Isso é o maior perigo, galera. Isso é um perigo gigante. Ah, não tá vendo? É um perigo. É um perigo muito grande, né? De acontecer outros fatores bem perigosos nos limites. Então, eu aconselho que, assim, é isso que eu falei. Então, eu faço uma casinha reforçada. Essas outras dicas que eu falei. Ah, mas tem cachorro ali no vizinho, que são perigosos, que são bravos. Tem que fazer um cercado, né? Uma casinha protegida. Pra deixar ele não entrar. Pra ter mais segurança das galinhas. Tá? Porque aqui eu já perdi muitas galinhas. Era pra mim ter mais de 30. Atualmente eu tenho 19. Então, é pra vocês verem quantas que eu já perdi. Se não era pra mim ter mais de 40 ou 30. Ah, só galinha? Quando eu falo galinha, eu tô comentando com tudo. Eu vou falar especificamente. Quando eu falar de galinha, como... Ah, eu tenho 19 galinhas. Contando com tudo. Com galo, frango... Franguinha... É... Pintinho. Eu não tenho pintinho, mas... Vocês falaram, né? Entendeu? Aí. E tem uma coisa. E também... Você tem que ir sempre olhar, né? Por causa do bicho. E tem... Não é só o bicho de pedra. Não é só o bicho. É o bicho, mas... Eu tô falando de bicho, é o bicho de rica. Lambar 11. Passa a choco do mato. Coisas do mato, né? E... Também tem aves que pegam galinhas. Que são... Gavião. Amei muito. Fica esperto. Esse barulho que acabo de ouvir aqui é gavião. Esse gavião pega galinhas. Tem que tomar o maior cuidado. Eu fico de olho sempre. Nas minhas galinhas. Pra não acontecer nada. Não dá nada acontecer. O maior cuidado. Sai daqui. Ai, 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 ai. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Então, é esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Tchau pra vocês. Falou. Até mais do vídeo com a nossa igreja oficial. E... Fui! Uuuuui! Tchau. Tchau.